40 dias durou o dilúvio Profecias, previsões Foram escritas, santas visões Profecias, previsões Foram escritas, santas visões 2020 abalou o planeta Atravessamos, foi na marcha lenta O mundo inteiro foi surpreendido Não teve vela e nem água denta Profecias, previsões Foram escritas, santas visões Profecias, previsões Foram escritas, santas visões A cada passo da humanidade A lei divina está sempre atenta A natureza deu seu parecer O chão de orelha na mente Profecias, previsões Profecias, previsões Foram escritas, santas visões Não somos donos nem de nossas vidas Pobre de quem riqueza ostenta Aqui ninguém é mais que ninguém Por pouco acorda, não arrebenta Profecias, previsões Foram escritas, santas visões Profecias, previsões Foram escritas, santas visões Profecias, previsões Profecias, previsões